1100 para lá Eita, bem aqui Este é o lugar Preciso da sua ajuda, amigo Acho Monastério Será que ele não sobe, não? É, eu já estava lá em cima, né? Podia ter ficado Ninguém te quer aqui, só Você não tem o que fazer aqui Ele matou Homicida Matador aqui Procurem ajuda Precisamos levar o homicida à justiça Eita, vem aqui Eles sabem o que fazer interpensar, então eu usei o geral. Quanto a mim, me interessam mais os tesouros que escondem. Descanse, Fax. Esparem-se! Repirem tudo! Sério! Agora te peguei! Uma trepa! No seu lugar! Pode contar comigo! Selvageria por toda parte! Bagdá virou um açougue? Eu não deveria ter sido visto! Ainda tem um ali. Agora pra onde que eu tenho que levar isso aqui? Será que é pra ali? Eu não deveria ter sido visto antes. A lei deve ser obedecida! Guardas, punam esse tolo! Chamem a guarda! Mas o que é ele? Ele é um curado! É um homicida! Peguem ele! Preciso sair daqui. Não é mais a pena. Peraí! Vou te silenciar! Não é mais o que é que eu tenho que levar isso aqui. Ah, esse aqui é um peso para colocar aqui, será? Ah, o que ele abriu? Que pedras? Ah, tem outra ali. Não fica. Aí. Aqui. 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 Onde será que... Não deixe que ele desaparecer... Alguém detém o matador... Não vou te esquecer... Tem muito inimigo... Estamos a posto... Agora eu preciso... Não esperto... Socorro... Mataram... Aonde posso me esconder... Tem uns baús ali... Não respeito a autoridade... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, péssima hora. Fico tentado a levar esta moeda, mas nunca contrariaria Derviz. Caramba, o cara não quer subir. Tem que ficar oculto de novo. É melhor agir do que isso que ele sobe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem outra missão, acho que é a última dos contratos e a gente vai para o final. Negociante de perfumes. Tchau. 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 Tchau.